Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês os recebidos lá da Prascone Eles me enviaram alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar tudinho aqui Olha, eles enviaram essa cartinha, né? Eles sempre me enviam alguns recebidos durante o ano E, gente, essa coleção está incrível Vou mostrar aqui pra vocês Ó, me enviaram essa pastinha, que é uma pasta aba botão Ela é bem pequena mesmo, ela tem 16 cm por 12 E é ótima, gente, pra colocar dentro da bolsa Pra vocês que gostam de usar bolsa pequena Dá pra colocar documentos, né? Receita, algum papel pequeno Pra você não perder Se você também coleciona adesivos, também é bem legal pra você guardar seus adesivos aqui E, olha só, gente, essa estampa Essa estampa é uma mistura de estampa pet, né? Estampa aqui, no caso, de oncinha, de tigre, né? Tem um pouquinho também de zebra Misturado com, também, alguns elementos orgânicos, né? Como esses círculos E ficou bem legal essa estampa Na mesma estampa, eles me enviaram essa pastinha sanfonada Que é uma pasta que é mais ou menos o tamanho de uma... Um pouco maior que uma folha A5, né? Que é o tamanho B6 Então, se você usa fichário B6, gente, fica a dica É top, gente Tem uma pastinha dessa Eu uso fichário B6 Então, conforme eu vou usando as folhas, né? Porque eu sou professora Então, conforme eu vou fazendo os planos de aula Por exemplo, acabou a semana Eu já vou organizando dentro de uma pastinha dessa Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo É... e aí, conforme você vai usando Você pode colocar aqui Se você usa, também, caderno inteligente E usa o caderno A5 Também dá pra você guardar as folhas que você já usou aqui Pra desocupar espaço no seu caderno Então, olha só Tem bastante espaço aqui dentro Tem, também, ó Essas etiquetas pra você nomear aqui as abinhas É bem interessante E, assim, ó Tem um velcro, né? Depois que você colocar aqui Fica bem fechadinho E também é um ótimo tamanho Não ocupa muito espaço dentro da mochila Ou dentro da bolsa Nessa mesma estampa Me enviaram uma pasta comum, né? Uma pasta que é uma pasta de aba com elástico Então, ela tem aqui, ó Um elástico Ou disso aqui em volta Pra você fechar Também nessa mesma estampa E sabe o que é legal, gente? Tem uma textura aqui, né? Ela tem uma textura nessas estampas Principalmente aqui na parte de dentro Bem legal Ó E essas pastas são super resistentes Super recomendo Não é aquele material muito fino Que a maioria das pastas tem, né? De outras marcas Então, é um material que dá pra você usar o ano todo E ainda guardar pro próximo ano Porque é um material super durável E além de lindo, né, gente? Olha onde você encontra a pasta tão linda como essa Nessa mesma estampa Também me enviaram uma pastinha L Que é bem interessante pra você colocar um documento Às vezes você não quer levar uma bolsa Ou não quer levar uma pasta maior Só coloca aqui o seu documento Ou você vai levar um trabalho, né? Pra faculdade ou pra escola Usa essa pasta L Ela também é bem resistente Linda Olha esse brilho Cabe folha 4 Ainda sobe o espaço Porque ela é um pouco maior que a folha 4 Super bonita Aí me enviaram também outra pasta Com aba com elástico Na cor lilás Né? Ó Olha só, gente Que linda Essa cor E o legal dessas pastas É que aqui, ó Você consegue fazer com que ela fique mais alta, né? Então, aqui, ó Tem três níveis Que você pode aumentar, né? A sua pasta na altura Aí ela vai diminuir um pouco, né? No tamanho Né? Aqui na altura, aqui, ó A aba dela vai ficar um pouco menor Vou dobrar aqui pra vocês verem Ó Então, aqui eu consegui fazer com que ela fique mais alta Por exemplo, se você tiver muitos documentos Muitos papéis O... Assim, a dica é pra você Colocar, né? Essa parte aqui dobrada Que aí você vai ter mais espaço na sua pasta Aí você tem que dobrar aqui, ó De todos os lados Eu acho isso bem legal Que aí você pode começar, né? Levar a pasta Mais fina, né? E conforme você for colocando mais documentos Mais folhas Você dobra aqui pra poder ficar mais alta Porque se você não fizer isso Sua pasta vai começar a ficar estufada Então, eu acho bem legal Essa regulagem que tem aqui Nossas pastas da Prascone Ó Tá vendo? Então, aqui ela ficou Bem mais altinha do que ela era Eu vou pegar a outra aqui Pra comparar o tamanho Pra vocês verem Que ela reduz um pouco Né? No comprimento Essa aqui estampada também faz isso Ó, ela fica um pouco menor Quando a gente aumenta A altura dela Ó Tem três níveis Aí você pode modificar Conforme a quantidade de documentos Que você vai colocar Me enviaram também Essa pasta pink Que é do mesmo modelo Daquela ali Com aba e elástico Também regulável Aqui na altura Gente, olha É um pink bem neon Não sei se vocês estão conseguindo ver Pela câmera Porque eu estou filmando Com um celular, gente Mega antigo Porque infelizmente Meu iPhone quebrou Fez um buraco, gente Na tela Na tela não Na câmera Então eu estou sem celular Então eu estou filmando Com esse aqui Só pra mostrar mesmo pra vocês Mas olha só, gente É um neon super vibrante Lindíssimo Agora Eles mandaram também Esse estojinho Que é lilás Da mesma cor da pasta Bem compacto Pra você poder levar Pra onde você quiser Dentro da bolsa Se você for Pra algum lugar E não quer colocar Muitos materiais, ó Bem lindo Ele combina com a pasta E ele é bem resistente, ó Aqui tem o fecho De encaixe Ó Super lindo Então, gente Espero que vocês tenham gostado, né Desses produtos Que eu recebi Se vocês tiverem interesse Em adquirir Eu vou deixar um link Aqui na descrição Onde vocês podem encontrar E vocês podem encontrar Esses produtos Os produtos da Prascone Porque além de lindos São de ótima qualidade E você pode adquirir Me segue também lá Me segue também lá Nas redes sociais E espero vocês Pra vocês